Oiê pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo. E hoje, gente, já posso dizer que esse vídeo aqui no canal virou mais um quadro, né? Que é o Comprinhas de Farmácia. Vocês amam ver vídeo de comprinhas, vocês ficam ansiosos. Então é, é oficial, gente. Já virou um quadro aqui no canal. E hoje eu reuni as minhas comprinhas que eu fiz aí nos últimos um mês, dois meses, né? É isso aí que eu fiz na farmácia pra compartilhar com vocês. E tem coisas que eu nunca tinha comprado, tem coisas que eu amo. Enfim, se você gosta de vídeo de comprinhas, já deixa seu like aqui pra mim, se inscreva aqui embaixo no canal. E vamos embora, porque temos duas sacolas cheias de comprinhas que eu fiz na farmácia esse mês. Então, vem com... Preparados? Vamos começar. Vou começar com essa aqui. Gente, essas comprinhas aqui deu R$253,80. Foi bastante coisa, mas eu tenho bastante desconto, que eu faço um programa das farmácias, tudo. E aí eu vou ganhando uns descontinhos, por ter convênio e tudo mais. Sempre tem uns descontinhos que a gente ama. Gente, primeira coisa que eu comprei, e que assim, no momento eu não posso testar porque eu tô sem esmalte. Mas eu vou testar no meu próximo uso de esmalte, que é esse... Até o próximo esmalte. Sem querer, falei quase o nome do produto. Que é um lenço umedecido removedor de esmalte da Rica. Aqui nessa embalagem vem 32 unidades. Vocês já usaram, gente? Eu sempre uso acetona mesmo ou removedor de esmalte, sem a acetona, que hoje em dia tem. Acaba sendo até melhor pras unhas. Agride menos. Mas a boa e velha acetona não tem erro, né? A gente sempre usou ela. E aí eu comprei pra experimentar. Achei bem legal. E é como se fosse, tipo assim, com algodãozinho, mas ele já vem umedecido com esse removedor. Bom, gente, vou testar inclusive na rede vizinha. Me segue lá no TikTok. Colocar aqui, ó. Esse é o meu user. Lá eu tô fazendo vários vídeos e depois eu vou testar com vocês lá, tá bom? Adorei. Achei bem legal, bem diferente. Próxima comprinha, na verdade, eu comprei mais por curiosidade, que é essa pasta de dente da Colgate. Que ela é de coração, gente. Ela é muito fofa. Dias dos namorados chegando, já dá até pra gente deixar bonitinho ali, se for fazer alguma decoração. Alguma coisa pro dia dos namorados. Diz aqui que ela é de menta doce. Deve ser gostosa, gente. Creme dental com flúor. Mas o que mais me chamou a atenção mesmo foi ter os coraçõezinhos dentro da pasta de dente. Então eu comprei essa. Aí, gente, esse sabonete da Febo eu comprei no vídeo de compras do mês, mas não achei no mercado que eu fui no mês passado. E tem na farmácia. Na farmácia é mais caro, acho que foi uns 5 e pouco. No mercado, quando eu comprei no Atacadista, foi uns 3 e pouco, mas era a versão azul. Aí eu comprei essa, que é de nectarina e andaluzia. É bem cheirosa. A azul é de limonciliano, é maravilhoso. Sério, nossa, esse sabonete de limonciliano é muito bom. E aí eu comprei pra experimentar, que daí se eu encontrar no mercado eu já compro mais. E é da marca Febo. Gente, Febo é muito boa, né? Não tem erro. Eu, pelo menos, gosto muito do cheirinho que ele deixa. É um sabonete bem cheiroso. Uma coisinha, gente. Minâncora. Eu tô com uma espinha aqui. Eu comprei minâncora, porque a minha já tinha acabado. E uma das melhores... Eu não sei, Dermato, se é a melhor coisa estudada para pele. Mas que minâncora. Ajuda na espinha, ajuda. Então sempre tem a minâncora. É aquele creminho assim, multiuso, sabe, gente? Picada de mosquito, de inseto, espinha. Passa uma minâncorazinha ali, ó. Que daqui a pouquinho já sumiu. Gente, uma coisa que eu comprei, que eu fiquei muito animada para testar, eu nunca tinha visto, que é essa água micelar nova. Tá escrito nova, da L'Oreal, com ácido hialurônico. Então é uma água micelar. Ela diz que a fórmula não é oleosa, mas dá pra ver que ela é bifásica, assim. Dá pra ver que ela tem, sim, partículas de óleo, porque ficam umas bolinhas separadas da água. Mas não é... Aqui não diz que ela é bifásica. Mas, assim, parece, pelo líquido, né? Não sei. Cheirinho de água micelar. Mas, normalmente, a água micelar, por ser mais purinha, não tem muita fragrância. Mas o mais legal dela é que ela tem ácido hialurônico puro. E ácido hialurônico, pra quem não sabe, ajuda a hidratar a pele. Então, uma boa opção aí pra testar, né, gente? Eu adoro água micelar e eu tô bem animada. Espero que ela seja muito boa, quanto a embalagem é linda e tudo mais. Vocês já testaram? Lançamento aí da L'Oreal. E aí, gente, ainda com essa versão de ácido hialurônico, porque eu acho que o ácido hialurônico virou o queridinho dos produtos, né? Tem sido muito usado. Cinco anos atrás, a gente não ouvia falar muito em ácido hialurônico. E aí, gente, esse shampoo e condicionador da Elceve, que também é de ácido hialurônico. É um shampoo hidrapreenchedor. Então, tem essa função de hidratar e preencher os fios, né? Hidrata profundamente, desembaraça e sela o cabelo. Achei bem legal. É pra cabelos desidratados. Então, tem essa tecnologia do ácido hialurônico. Eu comprei a embalagem menor, porque sempre que eu vou testar um shampoo, eu compro a menor. Porque se eu não gostar, né? A gente não perde tanto produto. A gente usa até o final, mas aí acaba mais rápido. Mas se a gente gostar, depois a gente compra o maior. Então, eu comprei essa versão menorzinha, mas tinha a grandona também. Normalmente compensa mais a grandona. Mas sempre que eu vou testar, é até uma dica. Compra a menor, pra depois você saber se você vai gostar e comprar a maior. Gosto muito de Elceve. Gente, a L'Oreal é da L'Oreal também. A L'Oreal tá muito com essa pegada de ácido hialurônico. Tá investindo no ácido hialurônico. Que não é à toa, porque é muito bom. Gente, todo mês, Lightner, meu pozinho descolorante. Inclusive, preciso fazer meu banho de lua. É o meu favorito. Eu amo ele. Pra mim, é sem erro. A oxigenada em si, eu ainda tenho. Então, só faltava comprar o pó descolorante. Compro sempre essa embalagem menor. Porque quando você compra grande, pensa mais. Porém, o pozinho vai ficando velho. E eu sinto que o efeito vai diminuindo. Então, eu prefiro comprar sempre pozinho de embalagem menor. E aí, gente. Coisinhas, né? De farmacinha, né? Dignas de farmácia. Comprei esses drops da Viki. Né? Às vezes, por eu gravar muito, a minha garganta pega um pouco. Né? Fala muito. Então, eu sempre gosto de ter essas pastilhas. E Eno, né? Eno é salvação. E o meu Eno favorito é o de Guaraná. Só que isso aqui, gente. Não pode... Sal de fruta não pode consumir muito. É só mesmo quando tiver com aquele desconforto. Mas o meu favorito pra mim é Eno Guaraná. Aqueles Eno sem sabor. A sal de fruta sem sabor. Deus me livre, gente. Eno Guaraná. Cadê o publi? Ó, tá quase o publi. E aí, gente. Uma coisa que eu comprei. Que eu achei até curioso ter na farmácia. Que é esse whey. Eu nunca tomei whey, tá, gente? Eu nunca fui adepta ao whey. A minha nutricionista falou, ó. Não precisa. Você quer, pode tomar. Os alimentos por si já conseguem trazer bastante proteína. Mas às vezes, na correria, eu não consigo, por exemplo, almoçar. E aí, fiz exercício. E aí, o whey pode me ajudar em algum momento. E aí, eu fiquei curiosa pra experimentar esse aqui. Que é de chocolate. Brownie de chocolate. Parece ser muito bom. E é uma porção individual. Uma porção só. 25 gramas. Não sei, gente. Eu não sei se eu sou muito adepta. Porque essas coisas têm um gosto mais artificial. Então, eu não sei se eu conseguiria comprar um potão de whey e ficar tomando. Não sou... Eu enjoo desse gosto de vitamina, assim. Não sou a pessoa do whey. Então, pra mim, é novidade. Eu comprei dessa marca Best Whey. E aí, tinha na farmácia. Tinha uns docinhos. Chocolate também. Mas eu falei, vou experimentar esse aqui. Que é bom. É uma oportunidade de eu conhecer o whey. Se eu gostar, né? Aí, eu compro maior. E aí, gente. Eu sempre via esse Risqué Gel Diamond. E aí, eu comprei pra experimentar. Esse é um esmalte um pouquinho mais caro. É uns 11, 10 reais o esmalte. Top Coat, acho que é 11, 12 também. E aí, eu peguei o preto caviar. Preto é um esmalte que eu sempre gosto de ter em casa. Porque quando eu preciso... Sei lá. Não fui a manicure. Preciso dar um jeitinho. Eu passo o preto, que é sem ele. Luque! Preto, mesmo que você não saiba pintar muito bem, ele dá uma disfarçada, né? E aí, esse aqui é o passo 1 e esse aqui é o passo 2. Que eu acho que deve ajudar a fixar e fazer essa camada mais gel. Eu amo. Eu já usei muita esmaltação em gel feita assim na cabine. Dura muito na unha. E minha unha é uma unha que não dura esmalte. Então, por isso que eu sempre tô com alongamento. Porque dois dias já lascou. Então, vamos ver se esse daqui Diamond Gel funciona e ajuda a durar mais o esmalte. Alguém já usou? Comenta aqui embaixo. E de lei, lencinho. Sempre compro lencinho. Não, não é pra filho. Gente, é pra deixar no banheiro ali em cima do vaso. Foi ao banheirinho. Pode usar o lencinho à vontade. Então, eu sempre gosto de ter lencinho no banheiro. Bom, eu estava precisando de um pente. Eu precisei fazer um penteado e eu lutei ali com a mão e com a escova. Eu não tinha pente, gente. Eu não gosto de desembarassar o cabelo com pente. Mesmo sabendo que é a melhor alternativa. Quando o cabelo tá molhado, principalmente. Mas, assim, o cabelão desse desembarassar com pente é ficar até amanhã. Mas, às vezes, pra penteado, pra repartir alguma coisa, eu precisei. Eu comprei esse aqui da Marco Boni. Um pente sem nada, assim, demais. Bem basiquinho. Só mesmo pra ser útil. Agora, a gente ama, né, gente? Comprinha de farmácia tem que ter skincare, né? Pelo amor de Deus. Eu achei isso muito legal, que é Hidrabomb. São máscara para olhos da Garnier. Eu tenho usado em alguns spadeis máscara da Garnier. Mas é a máscara todinha, sabe? É do tecido todinha pro rosto. E aí, gente, essa aqui é tipo... Essa você coloca os padzinhos só na parte de baixo. E essa é tipo uma máscara, tipo tiazinha, sabe? Pra colocar em cima e embaixo. Uma é de água de coqueácido neurônico. E outra é de jugo de naranja. Acho que é suco de laranja. E ácido hialurônico. Tá vendo? Ácido hialurônico, gente. É vida. Todo mundo tá postando. E aí, eu comprei essas daqui. Vem um unidade cada... Gente, isso aqui que eu comprei da L'Oreal é o Magic Touch. Pra quê? Bia, você não é loira? Gente, isso aqui dá pra você fazer sardinha, sabe? Eu quero até ensinar um truque pra vocês no app vizinho lá. Vocês já sabem que eu já pedi pra vocês me seguirem no TikTok. E aí, eu vou fazer as sardinhas usando isso aqui. Eu não lembro quem foi que compartilhou uma vez há muito tempo no Instagram essa dica. E realmente funciona. Eu não sou de ficar usando sardinha todo dia. Mas, às vezes, pra uma produção, dá pra gente fazer e ficar bem legal. Vou ensinar. Me segue lá. Gente, esse já tá sentindo muita dor nas costas, a gente sente dor nas pernas, a gente sente dor no braço. Salompinha na nuca, dormi de mau jeito, sabe? A famosa quase uma torscola. Então, salompinhas eu sempre gosto de ter. É bom, né? Isso aqui dá realmente pra dor muscular, articulações, contusões, torções e pancadas. Eu sou a rainha da pancada. Vivo roxa. Sempre dá uma pancada por aí. Então, salompinha salva. Agora, gente, a toquinha de banho, que era aquela descartável. Eu todo mês comprei uma cheia, mais cara e que dura mais. Eu já tive uma toquinha dessa. Essa aqui é da marca Zalik. Não era dessa marca. Mas essa toquinha, ó, ela é acetinada por fora. E por dentro, ela é aquela toquinha normal. Só que ela dura mais, entendeu? Ela é mais resistente e também é mais cara. Oncinha, ó. Uma toquinha de oncinha. Hum, belíssima. Só que não. Arruma o cabelo, garota. Que agora bagunçou tudo, ó. Vai fazer graça a bagunça do cabelo pro vídeo, gente. Pronto. E aí, eu comprei ela. Vamos ver se ela dura. Eu acho que a minha outra era da Rica. Alguma coisa assim. Gostei dessa da Zalik. E aí, agora eu acho que no próximo vídeo eu não vou comprar mais toquinha, tá? Vamos ver se essa daqui vai durar até lá. Gente, lencinho Neutrodina pra mim é o melhor lencinho demaquilante que tem. Lencinho de limpeza. E tava na promoção de 20 por 12 reais. Eu peguei dois. Eu até me arrependi de ter pegado mais. Porque assim, esses lencinhos realmente... Esse daqui é a embalagem maior. E 12 normalmente eu pago naquela pequenininha que vem pouquinho, sabe? Então, eu comprei. Esse lencinho aqui é meu amor de muitos anos. Pelo menos uns 10 anos que eu uso esse lencinho. E eu gosto muito. O cheirinho, a textura, a umidade dele. Porque tem lencinho que é um pouco seco. Ele é perfeito, sem defeito, maravilhoso. E aí, já comprei dois, gente. Acabou as comprinhas de farmácia desse mês, né? Acho que foi mais de um mês, gente, pra eu comprar todas essas coisinhas. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se você tá gostando desse quadro do canal, Bia, faça sempre. Comenta aqui embaixo que eu faço sempre. Deixa bastante like. Vamos dar 5 mil likes nesse vídeo. Se tiver 5 mil likes nesse vídeo, é certeza que a próxima comprinha de farmácia eu trago aqui pra vocês, tá bom? E me conta aqui embaixo o que você comprou esse mês na farmácia. Dá uma dica aí. Fala, Bia, compra mês que vem que vale a pena, tá? Compartilha aí. Fala assim, ah, comprei também e se não gostei. Já avisa, porque se não, vou pegar lá mês que vem sem saber, não vou gostar. A gente já se ajuda, tá bom? Um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho